A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, atenção, atenção, produção, só confirma só, você de Pinhal é essa caminhoneta aí mesmo, né? Tá certo, né? Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, olha só, a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal conseguiu recuperar aí uma caminhoneta que havia sido roubada. Os detalhes, dois veículos, né, produção? Dois veículos conseguiram recuperar. Você vai receber todos os detalhes agora aqui na tela do programa NPTV Notícias. Pinhalão Investigadores da Polícia Civil fizeram contato solicitando apoio, pois estavam em uma residência na qual tinha uma caminhonete Toyota Hilux de couro branca, produto de roubo. No local, foi recuperada a referida caminhonete que estava estacionada em uma garagem, que após verificar, constatou-se que o veículo era produto de roubo na cidade de Pinhalão, onde os autores, em posse de arma de fogo, realizaram o crime. Na casa estava um indivíduo com a mãe e um terceiro. Indagado, um deles afirmou que, por volta de 23 horas da noite anterior, um conhecido teria pedido para que eles guardassem a caminhonete. Todavia, quem foi levar a caminhonete foram outros dois indivíduos. Diante da situação, foram conduzidos à delegacia com o veículo e um dos abordados informou que aquele que fez contato estava na casa de uma namorada em Jundiaí do Sul, na Vila Rural. Então, foram realizadas novas diligências, obtendo êxito em localizá-lo, estando ele em posse de uma GM Tracker de cor preta, com características semelhantes ao veículo que aparece nas imagens após o roubo na cidade de Pinhalão. O abordado confessou que, na noite anterior, por volta de 19 horas, cedeu seu veículo GM Tracker preta, mediante a promessa de receber mil reais para uma dupla que disseram que buscariam um carro que já estava na mão e, por volta de 22 e 30, teriam chegado com uma Toyota Hilux branca e com o seu carro. Pediram para que guardasse na chácara. Porém, como a chácara é do pai de sua namorada, entrou em contato com o primeiro citado para que eles guardassem em sua residência. Dessa forma, os três veículos foram conduzidos à delegacia para apreciação da autoridade competente e os veículos foram apreendidos.